Fala galera, beleza? O que foi o Aliarto? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias Não são inscritos, é isso mesmo Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos Tudo mastigadinho pra você assistir, é bom né? Então deixa de enrolação, vamos ao que interessa, são os melhores momentos Fui Opa, então vamos ver A abertura, indo agora direto pra cima do Don, que ele pegou o Exit, né? Fica na vantagem a equipe da Spirit e agora o domínio da A vai ser no brasileiro Acaba passando lá pela base, busca o primeiro, vamos ver se acontece a trade pra cima dele Machuca bastante, então ele não consegue colocar ele pra baixo Fica ainda vivo por ali, é um 4 contra 2 Situação complicada, a gente nem plantou a C4 É um 3x1, é difícil, é BRN, vamos lá Se ele consegue buscar o primeiro, agora se for explotado fica mais difícil Fica rápido A abertura lá pela base, acaba ficando sem munição Duas balas Tem duas balas, uma, duas não encaixa E o Don te grita, essa criança E vamos ver se a gente consegue aproveitar disso, né? Opa, abertura agora pra cima no top O Magix conseguiu Muito bem ali, fazer a abertura pra cima do jogador brasileiro Agora vem na tentativa do Don, que ele é confiante demais Esse menino tem muita confiança, vai pra cima Terruba o Insani também, fica na vantagem agora, 4 contra 3 Vamos ver se a gente consegue esse split B Prontar, hein, tem que ter cobertura Será que vem uma HE? Por favor, não Segura agora a entrada, HE veio depois, mas o plant foi feito Exit agora vai segurando, 4 contra 2, uma situação ainda mais difícil Vamos lá, Exit, vamos Brasil Vamos, BRN Vem a primeira bang ali pra fazer a abertura Não tem formação, BRN pegou primeiro, mas é cobrado pelo Zondix Agora pega nesse 3x1, Exit Vamos lá, Exit É o clutch, clutch importante pra gente colocar o primeiro ponto Tempo tá passando, agora vem aos poucos a galera se organizando pra fazer esse retake Abertura ali de mira, o primeiro já foi Ah, ele leva o segundo Existe Já que a Spirit gosta muito de rodar, entendeu? Pegamos mais uma vez a first kill ali com o Insani É isso, vamos Insani, vamos pra cima A chopper tá no chão já, o primeiro jogador do time da Spirit Espero que esse pause técnico tenha aí dado uma Uma esfriada Uma esfriada E também a equipe brasileira respirando ali um pouquinho Esfriou em Dubai, agora tá 35 graus É, tomara E olha lá, Ness Falou e... Eles tão fazendo exatamente o que eu falei O cara é barco bem recuado Opa, tomou esse HS Que beleza, Insani É exatamente isso que a gente precisa Mais uma kill Vamos lá, 5 contra 3 Ele não vai pegar Ele não fez upgrade, ficou de galho O importante é ter fé, né? Fé nessa galho O BRN tá esperando Vem abertura Primeiro jogador cego Vamos lá, BRN O Lotoque acaba segurando ele O Donkey aparece muito bem Magix acaba levando dois Complicando a situação da equipe brasileira É um 4 contra 2 Tem muito domínio ainda nessa parte do mapa Vai finalizar os dois últimos players 4 kills pro Magix Eu acho que esse controle rápido É ótimo se quiser trabalhar É principalmente pra A Se essa briga na Smoke Vamos ver, Insani consegue devolver O Lotoque Acaba virindo ali o Donkey Contra o Exit Essa entrada um pouco mais Que beleza, Insani Que isso Ele aparece muito bem Insani leva dois É um 2 contra 2 Consegue na mira Na bala, na categoria Trazer o round de volta Dois com o Tontics E Arte Frost Tem que tomar muito cuidado com ele Ele fez o WP Agora joga na vantagem, time Vamos lá É um 2 contra 1 Vamos que vamos Insani jogando demais 4 eliminações no round Pode trazer o Ace Mas o Arte Frost já vai Agora tem uma batida ali lá pelo meio Mais agressiva Exatamente isso que a gente pedia Esse domínio Pelo menos incomodar esse meio Pra forçar um pouquinho O trabalho da Team Spirit A Bang é boa, hein A Bang é muito boa Excelente Ah não Aí não tem como Aí não tem como Inacreditável, cara O cara abre Sem absolutamente nada De visão Leva o segundo agora O Chopper E é a escolha mais difícil Pro time brasileiro Porque tem três Opa, rodou Rodou O batom que o Donk pegou Foi errada, tá? Olha pra direita Olha pra direita Ele acabou perdendo Agora tem que treinar Vem drop Vem pra cima O Chopper vai tentando segurar Vai ser pressionado Vai agora chegando Lá pela base Assistência Agora sim Finalmente cai o Chopper Coloca uma smoke avançada Porque sabe que pode ter avançado Lá pela região do fundo Molotave na base O Exit em curta distância Um 4 contra 1 Acabou caindo Na mira ali do Donk Exit vai ter que brilhar, né Vai ter que trazer o primeiro agora Mas não consegue E o time Como a gente já viu nos outros dias Vamos lá Avanço agora pra termo do drop N5 no spray Vamos trabalhar o drop É isso É disso que a gente precisa Duas eliminações Logo no começo Esse avanço vai ser punido Esse avanço vai ser punido Pelo BRN Receba, amigo Receba essa Melhor do mundo Melhor do mundo, graças a Deus Vai, vamos que vamos E, sei lá A rotação Que já tá pro bombe bem Então por isso essa paciência E o drop seria no caso A ponta passiva na cabeça dele É, exatamente E ele pegou Acho que ela já Agora não mande BR, toma cuidado Só espera Cadê a pop Cadê a pop Ele vai abrir Ele vai abrir Vai pegar o dois É isso Vamos BRN Já conseguiu punir Já conseguiu limpar É exatamente isso Sabe que pegou dois Avança a roda Só que também tem que dar Esperto porque Só tem um jogador por aqui Agora o time brasileiro Joga com calma Tem essa smoke do BR Pra ganhar espaço Mas ainda assim A equipe trava a situação E agora vem pra abertura Donkey ainda busca o BRN Sai dali com pouco HP E o Donkey vai buscar, hein Ele vai buscar Será que viu? Opa, acho que ele foi visto Foi visto Vamos ver Foi visto Bom trabalho Granada vai finalizar Exatamente o que acontece Existe Acerta a granada Coloca pro chão E agora vem a entrada lá Pelo bombe Essa Vem a primeira molotov Vbang também Na sequência Um trabalho de retake Magic Vai ficando agora de lado O Existe tá ali Acaba sendo uma vistada Que beleza Vamos Era você BRN que tá jogando muito bem Tivemos até o head to head O frente a frente Vamos lá pra cima do Donk Não é possível isso, cara Ele pega a primeira kill Ele rasga o BRN Pode ficar Pode ficar porque é pra ir O Donk Agora esse daí Vamos ver se ele vai ser punido O Donk Aparece nas costas Consegue conectar Tem a vantagem brasileira Agora 4 contra 3 E a entrada pelo meio Uma entrada perigosa E olha o avanço Do Zontics Mas o Isenio tá ligado? Será? Ele tá esperto Quem vem pra abertura Agora já tem formação Estreipa ali Recebe Esse dano Mas tá de pé E é isso que importa 4 contra 3 Vamos junto Mão dada Tem jogador chegando agora No meio pelas costas Vamos ver se antecipa Acabou tomando ali Pelas costas O Donk desaparece muito bem Pode ser eliminado Acaba sendo finalizado o Exit E o ponto Tô cego ali Agora vem a entrada Execução completa Exit já avisa que é por aqui A Bang é perfeita Tira a visão dele O domínio vai rolando Vai acontecendo Um domínio fácil Pro time da Spirit E agora fica difícil Né? Esse retaque é complicado O Isenio tenta antecipar Acaba derrubado Tem um avanço lá pela Smoke O Zontics pega O Raios já foi Aparentemente vai ser nessa posição Tô gostando disso Vamos lá Brasil Vamos que vamos Tem agora a Flash ali Pra fazer a abertura Fica bem cego o Isenio Mas ele tá numa posição muito boa Donk aparece Derruba Exit trabalha muito bem Vem pra 3 de agora E é no 3 contra 2 A C4 tá no chão Tem que agora dar assistência Tem que chegar Pra dar aquela cobertura do BRN Tá ali pelo Bomb já O Magix na sequência Vem com muita calma Pra conseguir esse redomínio Tem paciência O time da Spirit Mas tem 34 segundos E eles sabem Que vai ter que ser pra cá O Mercaton Sabe Vamos lá BR Vamos lá BR Coloca essa pedrada Tentou agora Primeira não conectou O Isenio aparece muito bem BRN lá de cima É BRN Globo pra cima Tá com pouco tempo no relógio Agora 20 segundos Tem que garantir Sem colete É difícil demais Ele vai Acerta essa pedrada BRN Teve a chance Vamos lá Porque agora tem entrada Lá pelo Bomb Que beleza hein Tá sozinho Claro que não tem ali 100% do armamento Mas vamos lá Porque tem entrada Chopper é o primeiro player O safe tá mais recuado Vem a granada A Senna acertou o disparo O Exit pega um Mas é cobrado na sequência De a chance Daquele abate E agora fica difícil Porque é um 4 contra 3 4 contra 3 Situação complicada Vai variando Na Smoking Sunny Tem jogador pelo meio Esse jogador no meio Agora vai Complicar muito o round É a gente vai ter que entrar Com muita atenção Vai complicar muito o round Banguizinha ali Popzinha tabelada Redomino Drop Pegamos o do meio Então agora Essa granada pode ser fatal Vai ter que acelerar um pouquinho Ela não foi tão boa Mas enfim Tem que acelerar Agora tem que fazer a abertura Insane Vai cravado Acho que ele já tem Informação do primeiro Foi cobrado Na verdade acaba caindo mais um Já tem Informação do Artiprot Vem pra abertura Não conseguiu o PS Cair e é isso Vamos Brasil Vamos pra cima Desarma no limite Colaram o boneco Pra fazer as aberturas Tá ficando muito bonito Agora o CT Round rápido agora Lá pelo bombidá Vem a Molotov Agora pressão pra cima Ele vai segurando o spray Traz o primeiro Segura muito bem O safe Na WP Duas eliminações E agora vem na pistola O SPA do Artifrost Tá no chão Só um jogador de pé Do time da Spirit Cinco contra um Round Rápido Round nosso Deixou a roupa no varal Era um cinco na sequência São quatro agora Beleza Deve essa conta Doze a oito De novo trabalhando lá pelo rato Ai ai Isso me preocupa Ele tá chegando rápido por ali Safe Tenta pescar Acabou perdendo E rotacionando lá pelo bombidá Enquanto tem domínio aqui pelo meio O Artifrost vai dar aquela buscada Ai ai Acaba cobrado Lá pelo meio Vamos lá Insane É você Pra conseguir devolver Cinco contra três Tá ficando bem complicado Pra equipe brasileira Donk tá por aqui ainda A granada foi ali Machucou bastante O BRN acerta Insane também trabalha Só que treinaram na sequência Três contra dois Oi? Eles sabem que o A tá livre agora Agora eles sabem Sabe que o A tá liberado Tá livre Shopper vai dando a volta O cara que dominou O bombidá Tem nove de vida Então se a gente conseguir Tirar isso daí Opa BRN Opa BRN tem que ganhar esse duelo Ele tem que ganhar esse duelo Isso não vai ficar complicado Pra equipe brasileira Vai fazendo a passagem Mas é pego de surpresa Shopper finaliza E agora é você Ai Pegou toda essa volta Pegou de lado Drop finalizando assim O primeiro mapa Pra equipe da Spirit 1x0 no geral Aí é total Não, aí vai começar É finalizar de Observer Vamos lá Porque agora tem entrada Vai rolando explosão Lá pelo bombidá O Magix tem uma posição boa Vamos ver se a galera Surfeita da posição dele Acaba pegando o primeiro Insane Trabalha muito bem Insane Pós da frente Pra cima do Magix Que isso E ele busca na Smoke Opa fez Fez barulho Agora tem informação Tem 3 jogadores aqui Calma time Vamos lá Tem pela ligação também A batida Olha essa batida Meu Deus Don't que aparece Esse drop Na sequência vai tirando Mais uma eliminação Ah cara É inacreditável Nesse setup é muito forte Mas geralmente Eu busco não encaixa Tão bem assim Vamos lá Olha o Don't Pegando mais um BRN ainda consegue Essa trade Fica difícil pra ele Vai defendo Vamos Como que ele Pra segurar a entrada Tem a descida Tem que correr Tem 17 segundos Não tem muito tempo Vai fazer a passagem agora Recorte Frost vai pelo bomb da B A passagem L É a escolha dele Ai 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 Entrada Agora tem jogador Pelo tapete Ele consegue plantar Ele consegue plantar fechado Pro L De onde ele veio Plantou agora Vai Meu Deus do céu Ele plantou no limite do tempo Vem agora pra chegada Do tapete Do tapete Já tem essa informação De áudio Acaba não levando A melhora Contra o Don't É o que eu ia fazer Cara Inacreditável Desculpa Ai 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 Ele vai abrindo Vai pegando informação Eliminado pelo Insane Tem agora o Don't Que beleza Abertura Rasgado pelo Drop É exatamente isso Que a gente precisava As duas primeiras kills E agora tem que tomar cuidado Com o Arte Esse Smoke Lá na base É fundamental Insane Pegou É pode ser que eles nem recuperam esse kit Opa Avanço pela caixa de fogo Abertura do primeiro Agora a safe tá no chão Três contra três Tem que tomar cuidado Tá aberto o Exit sozinho Tá aberto sozinho no mundo Os dois jogadores acabaram Ficando fechados ali Ele ficou meio no No aberto Vem a primeira eliminação do Drop Segura o Spray Acaba cobrado na sequência Pelo Magix Ah Smoke tira informação Do BRN Ele vai tentar agora No limite Vem a Bang Lica na C4 Ele tá ativo E agora ele vai ter que abrir Vai ter que abrir Vai ter que tentar pegar essa Ele não entendeu O que tá apontado Arte Frost É só acertar isso Pra gente fazer uma boa Primeira metade Vamos que vamos Acreditar Chopper tá aqui pela região Do Palácio do Tapete Palácio do Tapete É molotovado agora Vem pressão pra cima dele A flecha foi boa Molotov acaba caindo ali Tirando toda A oportunidade de ficar vivo Do Chopper A abertura do Donkey Pra conseguir cobrança Exit acerta esse disparo Mas é cobrado Insane do outro lado Donkey aparece Pra derrubar mais um E deixa agora vantagem Total Nas mãos do time Da Team Spirit Três contra um Responde agora O time da Team Spirit Posição mais agressiva Zondkiss tá esperando A chegada pelo L Essa Vamos ver se consegue Alguma kill Vamos ver Vem a Pang Ele pra cima Do safe Ele acaba eliminado Tentativa de cobrança Tentativa do Chopper Pra buscar mais um E deixar agora Neste 4 contra 2 A gente tem A chance de recuperar Aquela Alper Em cima Mas não sei se é É jogo Recuperar Alper Vale a pena Porque Teria que fazer um esforço Muito grande Mudar de posição Ficar exposto E aqui a gente tem que Procurar essa kill De qualquer maneira Vamos lá Abertura pela região Da janela A primeira aqui Já veio Ai Tinha nada de vida De vida pra buscar o 2x2 Ai 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 Não consegue garantir Agora Vem agora no clutch BRN Tenta Mas o Chopper De novo na Smoke Leva O sexto ponto Pra Team Spirit De 6x1 Não viu a passagem Do Sandwich Ele vai direto E vai pra cima Olha o Donk Totalmente desavisado Ele já sabe Informação do primeiro Espero melhor momento Agora pra fazer a abertura Já tá no chão O Donk O domínio vai rolando Os varados lá do L Vai acontecendo também Só que o domínio do Bomb Da já é nosso Molotov Essa Molotov não foi tão longa Essa Molotov não foi tão longa Na passagem O safe achou que tava tranquilo Foi cobrado Bom trabalho do BRN Lá pelo meio 4 contra 3 O Bomb é nosso O plant Tá feito No varado O Chopper leva o Insane 3 contra 3 3 contra 3 Eles sabem que tem um jogador Aqui pela liga O BRN precisava Dessa eliminação Onde já sai Ali O Zontix Ele fez duas eliminações Dos jogadores Que estavam na caverna Aquela conferida pra pegar O Zontix podia entrar Pela lateral Ele vai abrir ali Vamos ver Acabei eliminando o safe Primeira kill Então já veio Essa informação Já vai trocar no meio Vamos ver agora Na passagem Cobrado o BRN também Entra a tentativa Agora de entrada O Atifaz vai tentando Conectar o disparo Mas o Insane E o Exit trabalham Colocando agora vantagem Pras mãos da equipe brasileira Tem que tomar cuidado Com esse jogador do Helio O Magix É o único jogador O único contato Pega o drop Fica no 2 contra 2 Agora na igualdade numérico Exit Faz da cobrança Tem a chance agora De colocar C4 no chão E trabalhando lá pelo meio O Chopper sabe Sabe dele Sabe da posicionamento Jogador do adversário A abertura do Insane Pra Rasca E a galera vai fazer Uma batida meio atrasada É isso? Vai ter redomínio e meio Redomínio e meio Vamos lá Primeira bang Acaba segurando um pouco É a tentativa de redomínio 55 segundos Ainda tem tempo Agora se vem a batida A flecha é boa Pra cima do Donk Agora chega ali pelo Helios Onde que vai ir dando aquela olhada Primeiro jogador eliminado O BR nem tá no chão Cai também Exit Safe eliminado E a tentativa de domínio Meio vai de ralo Vou te falar A marcação A cara do janelão Tava dando toda a cobertura Pro Donk O Donk consegue Especial de flecha Retém granada na carroça E aí não dá nada Acaba que o round O que abre Tá aí Arte Frost Fecha a conta Pro time da Team Spirit Oitavo ponto pra eles 8x2 Errou esse disparo O Donk Tenta mais uma Acaba não conectando Tá complicado agora Pra ele Acaba cobrando Exit Na rotação Punido pelo drop Aparece muito bem Exit ele vem pra trade Arte Frost aparece Na sequência Pra colocar Sozinho o drop No mundo E ele contra O cut drop Acerta essas duas kills Coloca agora uma dificuldade Pro Magisk Pro Magisk Porque o domínio do Bomb é nosso Só que também a vida do Nosso querido Drop é baixa Ele tá apostando tudo Pro mercado Ele não sabe que é pelo L Posicionamento é muito difícil A vantagem difícil É total do Magisk Vai fazer abertura Vai ser eliminado Magisk Fecha a conta Fecha o 10 A gente vê Porque a abertura vai acontecer Mas eu vou só dizer Vamos parar pra pensar Daqui a pouco eu falo Vamos lá Porque tem entrada Acontecendo por aqui Inserir o posicionamento dele É bom Mas o Magisk Pega duas eliminações Vai ter que brilhar Agora o safe Não conecta Contra O Art Frost O Plant está sendo realizado E o Round já vai ficando Pras mãos do time da Team Spirit Décimo primeiro ponto Tá chegando E a gente vai ter que fazer Um milagre agora Pra devolver esse mapa Porque vamos lá A BRN aparece É eliminado Fica somente o Drop Ele encontra três O Round já é deles Mas vamos ver o que a gente consegue Nesse game O fato é que tá muito difícil Aú Aú Volta agora sim Ele sabe A flecha é boa Acaba tirando toda a visão Ele foi avistado Não consegue essa kill BRN trabalha muito bem Lá da região do L Pega o primeiro Mas é cobrado Agora fica no 4 contra 1 Sozinho Existe essa popzinha aqui de granada Não elimina O Magix e ele fecha Vitória da Team Spirit Por 2 a 0 Vitória garantindo aí a vaga Na grande final Excelente partida Da equipe que tem aí Com a parte da galera russa E fica por isso mesmo O MBR fica por aqui E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho A inscrição e o seu like aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí